Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você desativar a opção de sugestões de vídeos aqui dentro do Instagram no seu dispositivo Android. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTECFOND. Bom, vou estar vindo até as configurações aqui do meu dispositivo Android, após isso vou procurar por notificações, vou vir em configurações dos aplicativos, vou esperar carregar e aqui vou procurar por YouTube. Encontrei aqui, vou apertar em cima e aqui dentro vai ter a opção de vídeos recomendados. Você aperta aqui do lado e já vai estar desativando a opção de receber notificações de vídeos que sejam recomendados pela plataforma do YouTube no seu Android. É uma configuração muito fácil de estar resolvendo e no mais eu espero ter contribuído com mais essa dica aqui no canal para vocês e até a próxima família JTECFOND. Obrigado.